O Grande Conflito Capítulo 34 Oferece o Espiritismo alguma esperança? O Ministério dos Anjos, conforme é apresentado nas Escrituras Sagradas, é uma verdade deveras confortadora e preciosa a todo seguidor de Cristo. Mas o ensino bíblico acerca deste ponto tem sido obscurecido e pervertido pelos erros da teologia popular. A doutrina da imortalidade natural, a princípio tomada e emprestada à filosofia pagã e incorporada à fé cristã durante as trevas da grande apostasia, tem suplantado a verdade tão claramente ensinada nas Escrituras de que os mortos não sabem coisa nenhuma. Multidões têm chegado a crer que os Espíritos dos mortos é que são os Espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que iam de herdar a salvação. E isto apesar do testemunho das Escrituras quanto à existência dos anjos celestiais e sua relação com a história do homem antes da morte de qualquer ser humano. A doutrina da consciência do homem na morte, especialmente a crença de que os Espíritos dos mortos voltam para ministrar aos vivos, abriu caminho para o moderno Espiritismo. Se os mortos são admitidos à presença de Deus e dos santos anjos e se são favorecidos com conhecimentos que superam em muito o que antes possuíam, por que não voltariam eles à terra para iluminar e instruir os vivos? Se conforme é ensinado pelos teólogos populares, os Espíritos dos mortos estão a pairar sobre seus amigos na terra, por que não lhes seria permitido comunicar-se com eles a fim de os advertir contra o mal ou consolá-los na tristeza? Como podem os que creem no estado consciente dos mortos rejeitar o que lhes vêem como luz divina transmitida por Espíritos glorificados? Eis aí um meio de comunicação considerado sagrado e de que Satanás se vale para realizar seus propósitos. Os anjos decaídos que executam suas ordens aparecem como mensageiros do mundo dos Espíritos. Ao mesmo tempo em que professam trazer os vivos em comunicação com os mortos, o príncipe do mal sobre eles exerce sua influência fascinante. Ele tem poder para fazer surgir perante os homens a aparência de seus amigos falecidos. A contrafação é perfeita. A expressão familiar, as palavras, o tom da voz são reproduzidos com maravilhosa exatidão. Muitos são consolados com a afirmativa de que seus queridos estão gozando a aventura celestial e, sem suspeita de perigo, dão ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Induzindo-os, Satanás, a crer que os mortos efetivamente voltam para comunicar-se com eles, faz o maligno com que apareçam os que baixaram ao túmulo sem estarem preparados. Pretendem estar felizes no céu e mesmo ocupar ali elevadas posições. E assim, é largamente ensinado o erro de que nenhuma diferença se faz entre justos e ímpios. Os pretensos visitantes do mundo dos Espíritos algumas vezes proferem avisos e advertências que se demonstram corretos. Então, estando ganha a confiança, apresentam doutrinas que solapam diretamente a fé nas Escrituras. Com aparência de profundo interesse no bem-estar de seus amigos na Terra, insinuam os mais perigosos erros. O fato de declararem algumas verdades e poderem por vezes predizer acontecimentos futuros dá às suas declarações uma aparência de crédito e seus falsos ensinos são tão de pronto aceitos pelas multidões e tão implicitamente cridos como se fossem as mais sagradas verdades da Bíblia. A lei de Deus é posta de parte, desprezado o Espírito da Graça, o sangue do conserto tido em conta de coisa profana. Os Espíritos negam a divindade de Cristo, colocando o próprio Criador no mesmo nível em que estão. Assim, sob novo disfarce, o grande rebelde ainda prossegue com a luta contra Deus, luta iniciada no céu e durante quase seis mil anos continuada na Terra. Muitos se esforçam por explicar as manifestações espíritas, atribuindo-as inteiramente a fraudes e preste digitação por parte do médium. Mas, conquanto seja verdade que os resultados da trapaça tenham muitas vezes sido apresentados como manifestações genuínas, tem havido também assinaladas exibições de poder sobrenatural. As pancadas misteriosas com que o Espiritismo moderno se iniciou não foram resultado de trapaça ou artifício humano, mas obra direta dos anjos maus, que assim introduziam um engano dos mais eficazes para a destruição das almas. Muitos serão enredados pela crença de que o Espiritismo seja meramente impostura humana, quando postos em face de manifestações que não podem se não considerar como sobrenaturais, serão enganados e levados a aceitá-las como o grande poder de Deus. Estas pessoas não tomam em consideração o testemunho das Escrituras relativo às maravilhas operadas por Satanás e seus agentes. Foi por auxílio satânico que os magos de Faraó puderam contrafazer a obra de Deus. Paulo testifica que antes do segundo advento de Cristo haverá manifestações semelhantes do poder satânico. A vinda do Senhor deve ser precedida da operação de Satanás E o apóstolo João, descrevendo o poder efetuador de prodígios que se manifestará nos últimos dias, declara Faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens E engana os que habitam na terra com sinais que foi permitido que fizesse Apocalipse capítulo 13, versos 13 e 14 Não se acham aqui preditas meras imposturas Os homens não são enganados por sinais que os agentes de Satanás têm poder para fazer e não pelo que pretendam realizar O príncipe das trevas, que durante tanto tempo tem aplicado na obra do engano as faculdades de seu espírito superior adapta habilmente suas tentações aos homens de todas as classes e condições A pessoas de cultura e educação apresenta o Espiritismo em seus aspectos mais apurados e intelectuais e assim consegue atrair muitos à sua cilada A sabedoria que o Espiritismo comunica é aquela descrita pelo apóstolo Tiago a qual não vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica Tiago 3, 15 Isto, entretanto, o grande enganador esconde quando o encobrimento melhor convém ao propósito visado Aquele que, perante Cristo, no deserto da tentação pôde aparecer vestido com o resplandor dos serafins celestiais vem aos homens da maneira mais atrativa como o anjo de luz Apela para a razão, apresentando assuntos que elevam deleita a imaginação com cenas arrebatadoras conquista a afeição por meio de quadros eloquentes de amor e caridade Excita a imaginação a voos altaneiros levando os homens a terem grande orgulho de sua própria sabedoria a ponto de, em seu coração, desdenharem o Eterno Aquele ser poderoso que pôde levar o Redentor do mundo a um monte muito alto e mostrar de todos os reinos da Terra e a glória dos mesmos Apresentará aos homens as suas tentações de maneira a perverter o senso de todos os que não estejam escudados no poder divino Como a Eva no Éden Satanás hoje seduz os homens pela lisonja despertando-lhes o desejo de obter conhecimento proibido tornando-os ambiciosos de exaltação própria Foi o acariciar estes males que lhe ocasionou a queda e por meio deles visa conseguir a ruína dos homens Sereis como Deus declara ele sabendo o bem e o mal Gênesis 3, 5 O Espiritismo ensina que o homem é criatura suscetível de progresso que é seu destino progredir desde o nascimento até a eternidade em direção à divindade E ainda Cada espírito julgará a si mesmo e não a outro O juízo será correto porque é o juízo de si mesmo O tribunal está dentro de vós Disse um ensinador espírita ao despertar-se nele a consciência espiritual Meus semelhantes foram todos eles semideuses não caídos E outro declara Todo ser justo e perfeito é Cristo Assim, em lugar da justiça e perfeição do Deus infinito Verdadeiro objeto de adoração Em lugar da justiça perfeita de sua lei A verdadeira norma da perfeição humana Pôs Satanás A natureza pecaminosa Falível do próprio homem Como o único objeto de adoração A única regra para o juízo Ou norma de caráter Isto é progresso Não para cima Mas para baixo É lei Tanto da natureza intelectual Como da espiritual Que pela contemplação Nos transformamos O espírito gradualmente se adapta aos assuntos com os quais lhe é permitido ocupar-se Identifica-se com aquilo que está acostumado a amar e reverenciar Jamais se levantará o homem acima de sua norma de pureza, de bondade ou de verdade Se o eu é o seu mais alto ideal Nunca atingirá ele qualquer coisa mais elevada Antes Cairá constantemente A graça de Deus unicamente tem poder para soerguer o homem Abandonado a si mesmo Seu caminho inevitavelmente será em direção descendente Ao que condescende consigo mesmo Ao amante de prazeres Ao sensual Apresenta-se o espiritismo sob disfarce menos sutil Do que aos mais educados e intelectuais Em suas formas mais grosseiras Encontram aqueles o que está em harmonia com as suas inclinações Satanás estuda todo o indício da fragilidade da natureza humana Nota os pecados que cada indivíduo é inclinado a cometer E então cuida em que não faltem oportunidades para satisfazer a tendência para o mal Tenta os homens ao excesso naquilo que em si mesmo é lícito Fazendo-os pela intemperança enfraquecer as faculdades físicas, mentais e morais Tem destruído e está a destruir milhares por meio da satisfação das paixões Embrutecendo assim toda a natureza do homem E para completar a sua obra Declara por meio dos espíritos que O verdadeiro conhecimento coloca o homem acima de toda a lei Que tudo está certo Que Deus não condena E que todos os pecados que se cometem são inocentes Sendo o povo assim levado a crer que o desejo é a mais elevada lei Que a liberdade é a libertinagem E que o homem é apenas responsável a si mesmo Quem poderá maravilhar-se de que a corrupção e a depravação proliferem por toda a parte Multidões aceitam avidamente os ensinos que as deixam em liberdade Para obedecer aos impulsos do coração carnal As rédeas do domínio próprio são dirigidas pela concupiscência As faculdades do espírito e da alma são submetidas às inclinações animais E Satanás exultantemente para a sua rede arrasta milhares que professam ser seguidores de Cristo Mas ninguém deve enganar-se pelas mentirosas pretensões do espiritismo Deus deu ao mundo luz suficiente para habilitá-lo a descobrir a cilada Conforme já se mostrou A teoria que constitui o fundamento mesmo do espiritismo Está em contradição com as mais terminantes declarações das escrituras A bíblia declara Que os mortos não sabem coisa nenhuma Que seus pensamentos pereceram Que não tem parte em nada que se faz debaixo do sol Nada sabem das alegrias ou tristezas Dos que lhes eram os mais caros na terra Demais Deus proibiu expressamente toda a pretensa comunicação com os espíritos dos mortos Nos dias dos hebreus Havia uma classe de pessoas que pretendiam Como o fazem os espíritas hoje Entreter comunicação com os mortos Mas esses espíritos familiares Como eram chamados os visitantes de outros mundos Declara a bíblia serem espíritos de demônios Compare números capítulo 25 versos 1 a 3 Salmo 106 verso 28 1 Coríntios capítulo 10 verso 20 E Apocalipse capítulo 16 verso 14 O costume de tratar com os espíritos familiares Foi denunciado como abominação ao Senhor E solenemente proibido sob pena de morte Levítico capítulo 19 verso 31 E capítulo 20 verso 27 O próprio nome de feitiçaria É hoje tido em desdém A pretensão de que os homens podem entreter comunicações com os espíritos maus É considerada como fábula da idade média O espiritismo, porém Que conta centenas de milhares E na verdade milhões de adeptos Que teve ingresso nos centros científicos Invadiu igrejas E alcançou favor nas corporações legislativas E mesmo nas cortes reais Esse grande engano Não é senão o reaparecimento Sob novo disfarce Da feitiçaria condenada E proibida na antiguidade Se não existissem outras provas Do verdadeiro caráter do espiritismo Bastaria ao cristão O fato de que os espíritos não fazem diferença Entre a justiça e o pecado Entre os mais nobres e puros dos apóstolos de Cristo E os mais corruptos dos servos de Satanás Representando os mais vis dos homens Como se estivessem no céu Altamente exaltados Diz Satanás ao mundo Não importa quão ímpio sejais Não importa que creiais ou não em Deus e na Bíblia Vivei como vos agradar O céu será o vosso destino Os ensinadores espíritas virtualmente declaram Qualquer que faz o mal Passa por bom aos olhos do Senhor E desses é que ele se agrada Ou onde está o Deus do juízo Malaquias capítulo 2, 17 Diz a palavra de Deus Ai dos que ao mal chamam bem E ao bem mal Que fazem da escuridade luz E da luz escuridade Isaías capítulo 5, verso 20 Os apóstolos Conforme os personificam esses espíritos de mentira São apresentados contradizendo o que escreveram Sob a inspiração do Espírito Santo Quando estavam na terra Negam a origem divina da escritura sagrada Estando assim a demolir o fundamento da esperança cristã E a extinguir a luz que revela o caminho do céu Satanás está fazendo o mundo crer Que a escritura sagrada é mera ficção Ou ao menos um livro apropriado As eras primitivas Devendo hoje ser considerado Com menos preso Ou rejeitado como obsoleto E para substituir a palavra de Deus Exibe as manifestações espíritas É este um meio inteiramente Sob seu domínio Mediante ele É-lhe possível fazer o mundo Acreditar o que lhe aprover O livro que deve julgar a ele e a seus seguidores Lança-o à obscuridade Precisamente o que lhe convém O salvador do mundo Ele o representa como sendo Nada mais que homem comum E assim como a guarda romana Que vigiou o túmulo de Jesus Espalhou a notícia mentirosa Que os sacerdotes e anciãos Lhes puseram na boca para negar sua ressurreição Os que creem em manifestações espíritas Procuram fazer parecer Que nada há de miraculoso Nas circunstâncias da vida de nosso salvador Depois de procurar desta maneira Por Jesus a sombra Chama atenção para os seus próprios milagres Declarando que estes excedem em muito As obras de Cristo É verdade que o espiritismo hoje Está mudando a sua forma E ocultando alguns de seus mais reprováveis aspectos Reveste-se de aparência cristã Mas as suas declarações pela tribuna e pela imprensa Tem estado perante o público durante muitos anos E nelas o seu verdadeiro caráter se acha revelado Estes ensinos não podem ser negados nem encobertos Mesmo em sua forma atual Longe de ser mais tolerável do que o foi anteriormente É na verdade um engano mais perigoso Por isso que mais sutil Embora antes atacasse a Cristo e a Escritura Sagrada Hoje professa aceitar a ambos Mas a Bíblia é interpretada de molde A agradar ao coração não regenerado Enquanto suas verdades solenes e vitais São anuladas Preocupa-se com o amor Com o principal atributo de Deus Rebaixando-o, porém Até reduzi-lo a sentimentalismo ou enfermiço Pouca distinção fazendo entre o bem e o mal A justiça de Deus Sua reprovação ao pecado Os requisitos de sua santa lei Tudo isto é posto de parte O povo é ensinado a considerar o decálogo Como letra morta Fábulas aprazíveis Fascinantes cativam os sentidos Levando os homens a rejeitar as sagradas escrituras Como o fundamento da fé Cristo é tão verdadeiramente negado Como antes Mas Satanás a tal ponto cegou o povo Que o engano não pode ser discernido Poucos há que tenham justa concepção Do poder enganador do espiritismo E do perigo de colocar-se sob sua influência Muitos se intrometem com ele Simplesmente para satisfazer a curiosidade Não têm realmente nenhuma fé nele E encher-se-iam de horror Ao pensamento de se entregarem ao domínio dos espíritos Aventuram-se, porém, a entrar no terreno proibido E o poderoso destruidor exerce a sua força Sobre eles contra a sua vontade Uma vez induzidos a submeter a mente a sua direção Segura-os ele em cativeiro É impossível pela sua própria força Romperem com o fascinante sedutor encanto Nada, a não ser o poder de Deus Concedido em resposta à fervorosa oração da fé Poderá livrar essas almas prisioneiras Todos os que condescendem com traços pecaminosos de caráter Ou voluntariamente acariciam um pecado reconhecido Estão a atrair as tentações de Satanás Separam-se de Deus e do vigilante cuidado de seus anjos Apresentando o maligno seus enganos Estão indefesos tornando-se presa fácil Os que assim se colocam em seu poder Não compreendem onde terminará seu caminho Tendo-os subjugado por completo O tentador os emprega como agentes Para levar outros à ruína Diz o profeta Isaías Quando vos disserem Consultai os que têm espíritos familiares E os adivinhos que churreiam e murmuram entre dentes Não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? A lei e ao testemunho Se eles não falarem segundo esta palavra Nunca verão a alva Isaías 8, 19 e 20 Se os homens tivessem estado dispostos A receber a verdade tão claramente apresentada Nas escrituras Concernente à natureza do homem E ao estado dos mortos Veriam nas pretensões e manifestações do espiritismo A operação de Satanás com poder Sinais e prodígios de mentira Mas ao invés de renunciar a liberdade Tão agradável ao coração carnal Assim como aos pecados que amam As multidões fecham os olhos à luz E prosseguem em seus caminhos Sem tomar em consideração as advertências Ao mesmo tempo em que Satanás Lhes tece em torno As suas armadilhas Fazendo-os presa sua Porque não receberam o amor da verdade Para se salvarem Deus lhes enviará a operação do erro Para que creiam a mentira Segunda Tessalonicenses capítulo 2 Versos 10 e 11 Os que se opõem aos ensinos do espiritismo Enfrentam não somente aos homens Mas também a Satanás e a seus anjos Entraram em luta contra os principados Potestades e espíritos maus dos ares Satanás não cederá uma polegada de terreno sequer A menos que seja rechaçado Pelo poder dos mensageiros celestiais O povo de Deus deve ser capaz de o enfrentar Como fez nosso Salvador com as palavras Está escrito Satanás pode citar a escritura hoje Como fez nos dias de Cristo Pervertendo-lhe os ensinos Para apoiar seus enganos Os que quiserem estar em pé Neste tempo de perigo Devem compreender por si mesmos O testemunho das escrituras Muitos serão defrontados Por espíritos de demônios Personificando parentes ou amigos queridos E declarando as mais perigosas heresias Estes visitantes apelarão Para os nossos mais ternos sentimentos De simpatia Efetuando prodígios para apoiarem Suas pretensões Devemos estar preparados Para resistir a eles Com a verdade bíblica De que os mortos nada sabem E de que os que desta maneira Aparecem são espíritos de demônios Está iminente diante de nós A hora da tentação Que há de vir sobre todo o mundo Para tentar os que habitam na terra Apocalipse 3, 10 Todos aqueles Cuja fé não estiver firmemente Estabelecida na palavra de Deus Serão enganados e vencidos Satanás opera com todo o engano Da injustiça Para alcançar domínio Sobre os filhos dos homens E os seus enganos Aumentarão continuamente Só logrará alcançar Porém o objetivo visado Quando os homens Voluntariamente cederem As suas tentações Os que sinceramente Buscam o conhecimento Da verdade E se esforçam Em purificar a alma Pela obediência Fazendo assim O que podem a fim De preparar-se para o conflito Encontrarão refúgio seguro No Deus da verdade Como guardaste a palavra Da minha paciência Também eu te guardarei Apocalipse 3, 10 É a promessa do Salvador Mais fácil seria enviar ele Todos os anjos do céu Para protegerem seu povo Do que deixar a alma Que nele confia Ser vencida por Satanás O profeta Isaías Descreve a terrível ilusão Que virá sobre os ímpios Levando-os a considerar-se Seguros contra os juízos de Deus Fizemos conserto com a morte E com o inferno Fizemos aliança Quando passar o dilúvio Do açoite Não chegará a nós Porque pusemos a mentira Por nosso refúgio E debaixo da falsidade Nos escondemos Isaías 28, 15 Na classe aqui descrita Estão incluídos os que Em obstinada impenitência Se consolam com a segurança De que deverá haver castigo Para o pecador De que toda a humanidade Não importa quão corruptas Sejam as pessoas Será elevada até aos céus Para se tornar como Anjos de Deus Entretanto De modo ainda mais declarado Estão a fazer conserto Com a morte E aliança Com o inferno Os que renunciam As verdades Que o céu proveu Como defesa Aos justos No tempo de angústia E aceitam O falso abrigo Oferecido por Satanás Em lugar daquelas A saber As sedutoras Pretensões Do espiritismo É sobremaneira Admirável A cegueira Do povo Desta geração Milhares Rejeitam A palavra de Deus Como indigna De crédito E com absoluta Confiança Exposam Os enganos De Satanás Céticos E escarnecedores Acusam O fanatismo Dos que contendem Pela fé Dos profetas E apóstolos E divertem-se Ridicularizando As declarações Solenes Nas escrituras Referentes a Cristo Ao plano Da salvação E ao castigo Que aguarda Os que rejeitam A verdade Aparentam Grande piedade Por espíritos Tão acanhados Fracos E supersticiosos Que reconheçam As reivindicações De Deus E obedeçam Aos requisitos De sua lei Manifestam Tamanha segurança Como se Na verdade Houvesse Feito Um conserto Com a morte E uma aliança Com o inferno Como se Houvessem Erigido Uma barreira Intransponível Impenetrável Entre si E a vingança De Deus Não lhes pode Suscitar Temores Tão completamente Se tem entregue Ao tentador Tão intimamente Se acham Com ele Unidos E tão imbuídos De seu espírito Que não tem Poder Nem inclinação Para desembaraçar-se De suas ciladas Satanás Tem a muito Estado A preparar-se Para um esforço Final Afim de enganar O mundo O fundamento De sua obra Foi posto Na declaração Feita A Eva No Éden Certamente Não morrereis No dia Em que dele Comerdes Se abrirão Os vossos olhos E sereis Como Deus Sabendo O bem E o mal Gênesis capítulo 3 Versos 4 e 5 Pouco a pouco Ele tem preparado O caminho Para a sua obra Mestra De engano O desenvolvimento Do espiritismo Até agora Não logrou Realizar Completamente Seus designos Mas estes Serão atingidos No fim Dos últimos Tempos Diz o profeta Vi Três espíritos Imundos Semelhantes A rãs São espíritos De demônios Que fazem Prodígios Os quais Vão ao encontro Dos reis De todo o mundo Para os Congregar Para a batalha Naquele Grande dia Do Deus Todo-Poderoso Apocalipse Capítulo 16 Versos 13 e 14 Com exceção Dos que são guardados Pelo poder de Deus Pela fé em sua palavra O mundo todo Será envolvido Por esse engano O povo está Rapidamente Adormecendo Acalentado Por uma segurança Fatal Para unicamente Despertar Com o derramamento Da ira de Deus Diz o Senhor Deus Regrarei o juízo Pela linha E a justiça Pelo prumo E a saraiva Varrerá O refúgio Da mentira E as águas Cobrirão O esconderijo E o vosso Conserto Com a morte Se anulará E a vossa Aliança Com o inferno Não subsistirá E quando O dilúvio Do açoite Passar Então sereis Oprimidos Por ele Isaías Capítulo 28 Versos 17 E 18 Do açoite Do açoite Do açoite Do açoite Do açoite Do açoite Obrigado.